Pô, a mãe é minha! Acho que tem alguém escutando mesmo! O que é isso daí, Weber? Porra, cara! O que é isso aí? Que merda é isso daí? Que merda é isso daí? O que é isso aí? O que é isso aí? Quem tá fazendo isso aí aqui em casa? Onde é que tu arrumou isso aí? Foi ele que trouxe! Não fui eu não! O que é que esse bonitinho tá fazendo aqui em casa? É você que trouxe! Eu já falei que eu não quero ele aqui! Tá desenvolvendo coisa ruim? Não! Não fica, me resta ou eu sou palhaço teu, tá? Dá palhaço! Sai daqui! Te arranca daqui! Pode te arrancar! Anda! É uma parada assim, cara! Eu não quero mais, cara! Eu tô de saco cheio! Para! Para! Tá de sacanagem! Olha só o que tu fez comigo, cara! Eu já falei pra ti várias vezes eu não se envolvendo com essas coisas, cara! Tem que apanhar muito mais aí! Para! 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 Enquanto eu tiver aqui dentro de casa tem que me respeitar, tá? Seu palhaço! Tá pensando o que? Hã? Vai apanhar! Nem que tenha 30 anos! Vai apanhar! Tem que me respeitar, cara! Olha esse porco ainda! Eu sou o Zé Pequeno, pô! O bagulho é louco! Não! Não é Zé Pequeno nenhum! Não é, cara! Tem que me respeitar! Não sei pra que isso, pô! Eu roubo mesmo! Não tenho! Toma ideia! Toma ideia! É? É?